Caramba, ele é muito rápido Caramba, ele passou Ele é muito rápido, eu vou passar, hein Eu vou passar Eu vou passar Eu vou passar, eu vou ganhar Eu vou ganhar Ganhou, Rafinha Vou te pegar, hein Vou te pegar Vou te pegar Eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar Oh, papai Levou uma queda E aí, papai, está tudo bem? Eu filmei a tua queda, papai E agora? Vamos simbora Vou te pegar de novo É um É dois É três Cuidado para não cair, rapai Eu vou pegar Eu vou pegar Ah Então é muito rápido, papai Caramba, papai, eu acho melhor a gente parar de brincar Eu acho melhor parar de brincar Está caindo muito Você machucou, papai? Machucou não? Está tudo bem? Está tudo certo? Então bate aqui Então... É muito bom